Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito. Você é foda, obrigado. Vamos não ver de São Dorgas, vai! Sentido. Ombro, arma. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ele gosta. Ele... Ele gosta, viado. Ele gosta, ele gosta. Que isso? Peixão. Oi, 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 oi. É, não vai ter mistura, não. É só o arroz mesmo, viu, galera? Ô, Messi. É isso aí. Treina, treina, treina. Balança a perninha. Ele é pequenininho, né, cara? A coroa, mas ele é pequenininho. É, balança a perninha. Vamos fazer... Pelo menos o peixe voltou de onde veio. Não, perfeito essa... Perfeito. Vocês sabem demais, chat, é verdade. Faz sentido. Segura. Tá sem ar, né? Pois é. É assim que eu fico quando eu te vejo. Posso voltar a respirar, moço? Tudo bem? Tudo bom? Nossa, conta só essa graça aqui pra me ajudar. Como é que é? Nossa, mas como assim? Graça a merda, já deu o peido da porra. Entendi. Mano, sabe aquele momento que você quer muito peidar, mas você não pode peidar porque você tá em público? Foda-se, eu peido mesmo assim. E começa a bater aquele desespero. Eu tenho uma técnica pra esse tipo de situação que você não vai passar vergonha e mesmo assim vai conseguir peidar. É muito simples, rapaziada. Você só vai precisar de uma mochila ou de alguma coisa pesada. Aí, rapaziada. É muito simples. É só você jogar a mochila no chão pro barulho da mochila e disfarçar o barulho do seu peido. Que nem eu vou fazer agora. É, você cagou. É que depende de cada peido. Olha o boca 0-9, velho. Mais errado na escola. Eu fui. Acho que meu maior erro foi sair de casa e ir pra escola. Tô bem. Tô zen. Entrei pra faculdade com o Enem. Oi. Que filha da mãe. Em festa de culto, leva o quê? Poxa. Não levo nada. Não quero saber de cachorro nessa casa. Uma semana depois. O louco, tiozão. Mabate. Mas o louco aqui no São Januário. Zero a zero informando. Não conheça. Girl ou boy? Tá, é menino ou menina? Aí sai um amarelo. É um alienígena. Agora ninguém vai saber se é menino ou menina. Opa. Temos um pequeno problema aqui. Ah, ela tá querendo, ó. Ui. Que isso? Paizão. Que diabo é isso? Tamo junto, relaxa. Meu adversário de 33 anos esse ano vai ser decorado de Indiana Jones. Ooooooo. Meu, eu faço questão de ir aí na festa, levar pra você a intimação de 200 mil reais por uso indebido de imagem de produto licenciado. Seu b... Ah, 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 ah. Que é o... Que é o... Nem fudendo. Não, 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 não. Papo reto aqui agora Japonês Pagode, que que é isso? Nem fudendo Qual que é? É esse? Já me inscrevi Tá maluco? Não tem nem como Beijo gelado Já me inscrevi Vai cachorro Vem cá Vem tô Por que existe rua sem saída Se dá pra sair pro ônibus Você entrou? Caralho, que boa pergunta Porque aí, amigo É um doideiro, né? É porque eu vou sem saída, não vou sentada Porra, Calinho, que resposta gostosa O miserável É um miserável Ah, que isso Rapaz, os dois são revolucionários É só avisa lá o cara que eu tô vendo com a camisa, viu? Ah, é, autolinha Tem que pagar direitinho, hein, Paulinho Pagar direitinho, se eu te quebro no meio, hein, meijo Te quebro no meio, hein, meijo Te quebro no meio, tô avisando Pagar direitinho, certinho, no dia certo Porque eu dependo dessa grana aqui Porque senão nós tamo numa M desgraçada, tá? Tá bom É o Brasil Brasil Brasil, o que é, rapaz? Quem mandou você colocar esse tosse Brasil? O que que tem a ver o Brasil? Oi, 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 oi Para, 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 para Nói, oi, 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 oi , oi, 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 oi Noé, wo Para Noé, wo Para Pessoal, o gás está caro Então eu vou te ensinar a fazer uma carne sem fogão e sem fogo Meu nome é Shifoto e você vai precisar de uma carne sem gordura E no caso eu tô usando filé minhão Corta bem picadinho, colocam numa vasilha e agora bora temperar isso daí Pega uma colheronha de mostarda de jom Que é chá willingness Um pouco de molho inglês, uma gotinha de pimenta, sal e pimenta do reino Nossa, isso demorou muito Corta meia cebola, pica alcaparra, pica piques, pica salsi, pica cebolinha Mexa isso bem, coloca essa mistura numa firminha Como é que porra é essa? Já desisti, não vou fazer essa porra não Tem uma crua por cima, desinforma e eu recomendo comer isso com uma torrada Porque, nossa, isso é bom demais Salve, sim! Obrigado pelo donatio, viu minha vida Tá bom Não, não Não, não Não, não Tá bom Estefaninha mama munha, Estefan Que diabo, véi Que isso, tiozão? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Tá louco? Caraca, são malucos Fabrício Amém Vê o beijo da Dani no vídeo do Renato. Noi vai ver, noi vai ver. Para com isso, desgraça. Para com essa merda, mano. Não, mano. Deixa o like aí, molecada. Cadê o troco? Ó o Cazé. Como parar de pensar em alguém que você ama? Acha outra. Mantenha a mente ocupada, não faça coisa que te prejudica. Ah, vai lá, vai lá, cagar. Que que é isso? Que é isso? Não, 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 não. Para com isso, para com isso, para com isso. Nossa senhora. Não, ele tá... Agora que eu vi que o traje dele é inteiro do Coringa. Entendi. Eu tentando fazer um café para os meus... É, provavelmente eu nunca vou fazer isso aí. Ai, minha nossa senhora da aparecida. Tá fudido. E agora? Ai, meu Deus do céu. Tiozão. Pede no iFood. Cachorras em um raio de um quilômetro, eu entro no céu. Ai, que dia nisso. I-G-O-R-F-F-X. Salve. Segue o líder, caralho. Que líder? Tá bom, tá bom. Vamos bater oito mil likes aí, molecada. Ajuda eu aí. Vambora. Salve, tiozão. Iiii... Fudeu, hein? Iiii... Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah, 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 ah. Ah lá, 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 ah lá. Ah lá. Eles vão. Eles vão. Ah, que dia nisso. Qual é seu nome? Salve, DJ Tiozão. Ah, eu sou a Paula. Onde você mora? Tamo junto, minha vida. Rio de Janeiro. Ah, tá, moro em Guarapari. Guarapari. Eu gostei de você. Ixi, é agora. Quem passar o zap? Assim a gente troca uma ideia melhor, eu te mando uma foto legal. Só não manda pelo chat que tá bugado. O meu não tá funcionando. Agora eu se consagro. Pode falar. Ei, Mara. Peraí, meu irmão tá me chamando. Oi, tô no telefone aqui. Oi? Não, 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 não. Aí não, como assim, como assim? Aí não. Como assim? Why, why, why? Oxinho. Fecha a porta. Que? Marata. Ah, barata. Ah, barata. Que isso, tio? Domingo, vou dormir até tarde. Minha família é sem... Meu Deus do céu. Sai da cama, meu guerreiro, porque quem ganha dinheiro na cama é puta. Vai, vaza daí. Vai, 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 vai. Tá puto. Tá puto. As dançarinas. As dançarinas. Toma. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri